Fala aí, galerinha, tudo bom? Aqui em Vuxo, fala aí, Gabriel Fulinho, e vamos para mais um vídeo deste canal, seguindo aqui com a vida de Biru Biru. Biru Biru tá pensando num cara feliz pra porra, meu irmão. Nossa, pelo... Biru Biru tá como? Ó, dancinha, 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 dancinha. Não, o Biru Biru tá feliz pra cara. Ali, Biru Biru hoje, agora que Biru Biru tem cash, Biru Biru vai fazer um set que é de extrem... Bom, pelo menos ele vai tentar fazer um set, né? Provavelmente, se a gente tiver sorte, a gente faz o set. Se a gente não tiver paciência, ok? Temos algumas chaves de gama 2 aqui, de procedência, que eu comprei algumas por 20D, tá? Por isso que vocês estão me vendo aqui com pouquíssimos D. Eu já comprei pra como? A gente ficar blindão. Vamos, cadê? Aqui, a chavinha aqui. Bom, a gente precisa agora, porque, olha só, pra gente fazer o próximo set, que é o... Opa, aqui não. Vamos aqui em Citizen, clicar aqui. Conjunto celestial do nível 150, o nosso é de domador. Pra gente fazer esse set aqui, a gente precisa ter o set lendário, o set do guardião sobrenatural, que é o que nós temos, que nós estamos usando aqui, e 10 pergaminhos oculto sobrenatural. Eu tava olhando aqui, eu percebi que eu só tenho 17, que, realmente, eu pensei que, em alguma recompensa, eu estaria pegando isso. Porém, eu não peguei. Então, eu fiquei um pouco triste que eu vou ter que gastar cash com isso. Mas, a nossa luta, nesse momento, nesse momento, é pegar o set lendário, que, na minha opinião, é o set mais chato de conseguir, tá? Porque você tem que... É tudo baseado na sorte. Então, vamos lá, então. Vamos abrir aqui o primeiro, vamos ver quem a gente vai pegar. Pegamos o anel. Por que que não veio pra cá? Tem algum outro slot perdido aqui que eu preciso saber? Ah, tem aqui. Vamos fazer aqui e jogar isso pra lá. Pronto, tá aqui. Pegamos o nosso primeiro item. Torcer pra não vir repetido agora. Vamos lá. Pegamos o... Amuleto. Top. Faltam mais quatro itens. Vamos lá. Agora, nós pegamos outro anel. Vamos lá. Já começamos a dar ruim. Começou a dar ruim. Pegamos a armadura. Show de bola. Faltam três itens. Vamos lá. E... Ó, pegamos o capacete. Faltam dois itens. Pegamos outro capacete. Vamos lá. Dois itens. Ó, falta apenas mais um itemzinho, que é a luva. Vem luva, vem luva, vem luva, vem luva. Ha! Outro capacete. Vamos lá. Vem luva, vem luva, vem luva, vem luva. Ha! Outra armadura. Apenas mais duas chances. E não vem a porcaria da luva. Outro anel. E agora a nossa última chave. Quen, quen, quen. Ó, veio a luva, veio a luva, veio a luva. Tá, agora vamos abrir aqui o... O cofre de equipes. Vamos guardar aqui os itens repetidos. Repetidos. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. E vai pra lá. Feito isso, agora nós temos aqui todo o set lendário. E agora vamos fazer o quê? Vamos desequipar o nosso. Lembra que eu falei no último vídeo sobre as gemas? Então, eu encrustei aqui, ó. Quatro aqui de 10% e quatro aqui de 10%. Pra gente não perder essas gemas... Eu acho que eu tenho aqui... Removedor. Pronto, tem aqui. Nós vamos retirar essas gemas pra gente não perder elas. Então, toda vez que vocês forem encantar algum item ou transformar, lembre-se sempre de tirar as gemas pra vocês não perderem. Eu acho que bugou. Deixa eu ver aqui. É, acho que bugou. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui e já vem. Olha. Abri errado. Voltando aqui, pessoal. Vamos lá, então. Vamos aba 6. A gente tirou 3 aqui, ó. Ai, o anel. Vamos tirar aqui a última gema. Pronto, agora a gente pode transformar sem se preocupar em perder nenhuma gema. Vamos verificar as outras partes. Não temos nenhuma gema. Nenhuma gema. Ok. E agora, o que acontece? Como nós temos 17 e cada item pede 10, cálculo em básico aqui. Precisamos de 60 menos 17, igual a 43. Então, vamos lá. Vamos lá. Cadê? Aqui. Precisamos de 43 dessas. Vamos lá comprar. 43. Pronto. Chegamos a 60. Agora, vamos transformar o nosso setezinho. Ok? Vamos lá, então. Relíquia. Fusão. E relíquia, ó. Olha aí, eu viajando, mano. Por quê, Jeová? Por quê? Vamos lá. É síntese. Vamos aqui. Conjunto celestial. Agora, vamos fazer aqui o nosso set. Admeto. Podia ser um nome mais bonitinho para domador, tipo domadorito. Ou, então, domadation. Vamos lá. Primeiro. Lembrando que é 100%, tá, gente? Segundo. Terceiro. Terceiro. Opa. Terceiro. Quarto. Quinto. E sexto. Pronto. Simples assim. Ok? Feito isso, agora a gente vai encantá-lo. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para encantar aqui. Tem alguns magueis. E não tem aquela pedrinha bonitinha. Será que tem no baú? Será que eu guardei essa bagarça? Ó, temos aqui, ó. Pedrinha bonitinha. Então, vamos lá, então. Primeiro, a gente vai fazer da forma mais difícil de upar. É a gente trocando maguei. Então, vamos lá. Pedra maguei e pedra novais. Vamos botar aqui o... Vamos botar isso para cá. Isso aqui para cá. Vamos clicar em equipamento. Vamos primeiro aqui com o capacition. Capacition. Capacition é capacition. Vamos dar um ordenar aqui, né? Cadê? Cadê? Aqui. Pedras novais. Usamos de 15. Então, vamos lá. Opa, não é isso. Uma. Ah, vai demorar muito desse jeito, né? Então, espera aí. Vamos abrir aqui o nosso dedo supremo. Que tem o dedo de Deus. Esse aqui é o dedo supremo. Isso aqui. Vamos lá. Vou clicar Options. Multiplique. Vamos dar um Clear aqui. Ok. Chegar esse aqui para o lado. Vamos lá. Pick point. Pick point. Pick point. Pick point. Pick point. Pedras novais. Feito isso. Ok. Apertar o F8 aqui. Vamos trocar todos os magueios de uma vez só. Melhor. Dedo supremo é a vida, rapaz. Principalmente para trocar essas porras. Deixa eu ver se a gente trocou tudo. Pronto. Foi tudo já. Pode fechar aqui. Vamos aqui ao Encantar. E vamos lá. Vou botar mais 15. Felizão. Blindão. Parrodudo. Vocês têm uma ideia. Eu estou sem set. Eu estou com 8.2kk por 3.7 barra 3.8kk de defesa. Ok. E 23kk de HP. Bom. Feito para lá. Do isso. Vamos lá então começar aqui de novo a nossa saga do set bonito. Ok. Do... Qual o nome dessa porcaria aqui? Admetra. Admetra. Vamos lá. Uma parte. Vamos equipando. Uma par. Bugou de novo? Ah não. A gente ia bugar de novo. Agora a segunda aqui. Nossa armadura. Vai para lá meu filho. Eu hein. Aqui. Não sei se vai ser suficiente para todos. Mas a gente vai deixar aqui uma boa parte upada para nível mais 15. Nível mais 15 é ótimo. Para o mais 15. Nível é uma coisa. Mais 15 é outra. Enquanto isso vocês vão ouvindo a sinfonia aqui do vizinho enquanto ele conserta a casa dele. Foi para lá. Ele até parou. Feito isso. Vamos equipar aqui a armadura. Vamos agora aqui para a Botation. Botation no Furication. Vamos lá. Vamos lá. Bonitão. Blim, 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 blom. Blim, 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 blom. Vamos lá. Vai meu filho. Vai feliz. Vai tranquilo. Vai sem medo. Vai suave. Vai na paz. Está indo. Finalmente acabamos aqui com os magueiros. Agora a gente vai começar aqui a usar a Super Cristal Raro de Encantamento. Vamos lá. Clicando. Bonito, feliz. Pronto. Botation. Já foi. Agora vamos fazer o Lovation. Lovation. Vamos lá. Lovation. Aqui. Eu ainda não peguei as recompensas do cash que eu já gastei até então. Então assim que a gente acabar aqui a gente vai lá pegar as recompensas e provavelmente a gente vai pegar mais uma quantidade de magueiros. Ok? Vamos lá. Feliz. Blimbão. Pronto. Lovation foi. Agora vamos no Annalization. Analization. Anel, anel, anel. Pronto. Blindão. 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 Vai, meu filho. Vai suave. Vai sem medo. Vai na ordem. Vai, filé. Vai mais quinze. Vai mais quinze. Pum, mais 15, agora o anelization, não menos importante, por último aqui, temos o nosso amuleto, então vamos lá, ele só vai só para mais 15, a gente não vai ficar sem cantar, lógico que não, vamos aqui no consumer point, vamos pegar aqui 10, a gente tem a opção de consumer point mesmo, não vai nos custar nada, então vamos lá, aqui, aqui, olha que bonito, que bonita minha roupa, que bonita minha roupa, só essa parte da música, e pum, mais 15, e com isso a gente finalization, ok, feito isso, aqui, vamos ver como a gente ficou, bom, nós pegamos 9kk de ataque físico, ok, por 7.4 barra 7.1kk de defesa, e pegamos 46kk de HP, tem noção disso que a gente aumentou 25kk de HP, só com isso? Sim, somente com isso, e assim a gente termina esse vídeo, ok, a gente vai terminar agora, deixa eu ver como está meu espaço aqui, de repente a gente nem termina, ó, tem um espaço maneiro, vamos lá, lá no gasto e ganho, vamos pegar algumas, ó, temos, falta 4k de cash só, 4k de cash, para a gente chegar a 500, mas acho que não vai ter nem espaço para isso tudo, vamos lá, 1, 3, 3 já foi, né, 5, 5, 10, 20, 30, acho que o de 50 não pega não, é, não pega, bom, e com isso a gente finaliza o vídeo, ok, bom gente, espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo, fizemos aqui agora o set do Admeto, ok, que é o set do Domador, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam disso, se inscrevam no canal, não esqueçam de dar um like e compartilhar em redes sociais, lembrando que a gente chega na 400 inscritos, 400 inscritos, ok, 400 inscritos, vai ter um sorteio na junção do S1, ok, do Asa de Cristal 2 no valor de 1.000D, 1.000D, então se você quer ganhar essa bolada, se inscreve no canal, deem like, nessa temporada aqui eu vou pedir 30 likes, ó, estou ambicioso, hein, 30 likes por vídeo, então conto com vocês pra gente bater essa meta aí de 30 likes no vídeo do Biru Biru, ok, então tamo junto, valeu, partiu, fui!